O Centro de Saúde, ele funciona, ele não é muito bem um hospital, ele funciona como hospital de cidade porque é o único lugar aqui que funciona 24 horas por dia, tem médico 24 horas, só que as pessoas não ficam internadas lá muito tempo, ficam internadas lá por o máximo 24 horas em observação, se precisar, se é um caso mais grave, é encaminhado para a cidade de referência, que no caso é Itáguara e Itaú. A responsabilidade mesmo que fica para o farmacêutico é fazer, gerenciar o estoque, a armazenagem dos medicamentos, a programação, a gente tem que fazer os pedidos, no caso a gente também entra no, ajuda durante a licitação, a gente acompanha o processo de licitação, a gente faz a programação, está separando, vendo tudo que vai ser preciso durante aquele ano da licitação, tudo que a gente vai colocar na licitação, de olho, veridade, a unidade, temperatura, por exemplo, silêncio de luz, e a gente faz a dispensação para as, a gente entrega para as enfermeiras. Aqui, não sei se é por ser uma cidade pequena, e a gente tem muita ligação, assim, a gente trabalha bem junto, o farmacêutico com o enfermeiro, com o médico, é que os enfermeiros, a gente tem vontade o tempo inteiro, tirando dúvida, tanto eu tirando alguma dúvida com eles, quanto eles tirando dúvida comigo, o médico também dá muita abertura, todos os médicos que a gente tem aqui, dá abertura para a gente chegar e conversar, discutir, basicamente é isso. A farmácia Minas, ela funciona com, é, é um, ela dispensa medicamentos para o paciente, e tem o programa de atenção farmacêutica, tem um assalto, igual tem assalto farmacêutico, para a gente poder tirar dúvidas dos pacientes, fazer um controle, igual que o paciente com diabetes, e tudo. E é onde a gente entrega para a população os medicamentos do SUS. Ela fica ao lado desse centro de saúde, e está, está interligada com ele. Essa área aqui é a área de armazenamento, é onde a gente, a gente coloca todos os medicamentos que a gente tem disponível para a população, aí a gente coloca nessas bandejinhas, é, por ordem alfabética, e aqui fica o armário de controlados, todos, todos os controlados ficam no armário, com chave. A gente deixa alguns, algum estoque em cima, em caixas, e também a gente tem a geladeira, que é onde tem os medicamentos termoláticos. Esse espaço aqui é a área de pressionamento, onde a gente, porque como os nossos medicamentos, normalmente não vem caixinha, e a gente entrega a quantidade certa para um mês para o paciente. Então é aqui que a gente faz o pressionamento dos medicamentos. Tem muitos profissionais que não aceitam tão bem o farmacêutico no, por exemplo, dentro do hospital. Não acho, acho que não é tão importante, mas é, porque ninguém tem o cuidado com o medicamento que a gente tem. Então é aqui que a gente tem o cuidado com o medicamento que a gente tem.